Música Olá! Você já ouviu falar do projeto Nau dos Mestres? Desenvolvido pelo grupo Ciência em Show, a iniciativa tem como objetivo estimular a prática de ciências dentro da sala de aula. De que maneira? Valorizando o professor e principalmente o aluno, através de uma metodologia em que a prática e o lúdico trabalham juntos. Por meio de atividades que soltam a imaginação, os conceitos de física, matemática, química, biologia, língua portuguesa, geografia e história são naturalmente inseridos no aprendizado das crianças. Nossos desbravadores, Wilson, Gerson e Daniel, levam para o universo da sala de aula uma coletânea de livros acompanhados de um laboratório móvel. Tudo para ensinar da forma mais divertida. Agora no FMT.ciência, você vai conhecer um pouco mais sobre esse interessante projeto. O Ciência em Show tem um projeto chamado Nau dos Mestres. Tem esse nome porque, resumidamente, é uma história fantástica onde existe uma nau, uma nave, que na verdade chamamos de nau para remeter às navegações, mas é uma nave fantástica que viaja do espaço e do tempo. E os três cientistas aqui nessa história, eles têm um problema da vida real para resolver. Por exemplo, está faltando água e nós temos que resolver e a gente tem a brilhante ideia de viajar no tempo e encontrar a Gaia, a deusa da Terra, para nos dar alguma orientação sobre como proceder sobre isso. A gente pega a nossa nave fantástica e faz essa viagem e encontra com ela. E nessa viagem a gente acaba passando por aventuras junto com os mestres que a gente encontra. E nas aventuras acontecem problemas, aí dentro da sala de aula, numa leitura dessa aventura, esse problema tem que ser resolvido com uma experiência mesmo. Então, quando o aluno chega nesse problema que está no livro, aí ele tem que resolver. A solução não está no livro. O professor distribui para ele um conjunto de materiais e ele vai usar a criatividade, o seu conhecimento, para tentar ultrapassar aquele problema, passar de fase e continuar a história e seguir para os outros mestres. Então, é um projeto que a gente desenvolveu em parceria com a editora para tentar colocar mesmo dentro da sala de aula subsídios para o professor e para o estudante para fazer experiências na prática. E a gente focou o ensino fundamental porque é ali que é a primeira vez que o estudante vai ouvir falar sobre ciência. Então, a primeira vez que você ouve falar sobre alguma coisa tem que ser bacana, tem que ser uma experiência gostosa. porque senão, ali pode criar um trauma. Imagina ele carregar do ensino fundamental 1 até o ensino superior um trauma de ciência, um trauma de física, biologia, matemática, química. Não, ali tem que ser bem feito para que ele se motive a sempre buscar. Aí ele vai ultrapassar o fundamental 1, gostando de ciências, o 2 gostando de ciências, o ensino médio, quem sabe tentar uma carreira científica, mas se não tentar a carreira científica, aquele conhecimento que ele adquiriu vai servir para a vida dele. Então, é isso que a gente buscou. Um projeto para ajudar o professor e o estudante lá na sala de aula de ensino fundamental. Esse é o nau dos mestres. Agora, perceba só a inversão de valores dentro do ambiente educacional. Você sai da aula expositiva, que é você expor um tema, fazer uma oratória sobre aquele tema, e o aluno está no... o estudante está recebendo aquela informação de maneira passiva. Agora, você apaga um pouco isso. Coloca o projeto Nautos Mestres dentro de uma perspectiva de ensino, onde você mesmo constrói conhecimento, é lógico que quando você vai para aquela parte cognitiva, ele não tem conhecimento suficiente para mudar a sua... mudar a sua percepção sobre o tema. Aí que entra o professor. O professor, ele serve para dar uma cutucada, fazer uma pergunta diferente para que ele observe aquele tema de uma outra maneira, instigar o aluno a pensar de maneira diferente. E outra, quando você faz a pessoa falar, além de você mudar a percepção dela sobre qualquer tema, você começa a dar uma oportunidade para ela contar alguma coisa que você não tiraria através de uma pergunta que você já quer, já sabe a resposta que você quer que o cara te dê. Então, se o aluno fala, olha, eu criei um balão para passar esse precipício, embaixo tinha um amortecedor, poxa, você está falando de aluno de ensino fundamental? Você é um professor de ciências? Você nunca falou sobre o amortecedor? Como que ele pensa isso aí? Como que isso acontece? Quer dizer, então, que nós, educadores, estamos subestimando o conhecimento dos alunos? Claro que estamos. O aluno, quando senta para realizar um experimento, ele coloca conceitos e um conteúdo, lógico, de relações pré-estabelecidas na cabeça dele, de conhecimento que ele traz de casa, bruto ainda, que precisa ser orientado pelo professor, mas de maneira muito mais natural. Você não sando uma dúvida através de uma pergunta direta, que você já sabe a resposta que ele quer que te dê. Ele está construindo o próprio conhecimento. Isso é o construtivismo acontecendo na real, entendeu? E quando você faz isso daí, e o aluno mesmo passa a perceber como a educação pode acontecer, ele mesmo muda de patamar. E ele nunca mais esquece, porque ele fez aquela aula, ele sabe que para passar o precipício, ele tem um certo procedimento, e aquele procedimento, ele mesmo pensou. E depois ele expôs para a turminha dele o que ele pensou sobre o assunto. Aí, pronto, está feito. A escola é feita para isso, você entrar lá com o conhecimento, para ser lapidado, digamos assim, para você conseguir concretizar aquele pensamento, mudar de patamar cognitivo, e trazer aquilo à luz do conhecimento. Porque você olha as coisas e fala assim, poxa, então é por isso que acontece? Sabe quando você fala, ah, agora entendi? Então, esse ah, agora entendi, é o que a gente precisa em toda aula. A educação, ela deveria ser mais audível do que falível, digamos assim. Em vez de falar tanto, você escuta as coisas e vê se aquilo realmente está em conformância. Qual o seu objetivo de uma sala de aula? Você entregar um conteúdo, o aluno mudar o seu conhecimento para um conhecimento maior, e dominar aquele assunto. Muitas vezes isso não acontece, quer dizer, a maior parte das vezes isso não acontece. Entrou, passou pelo conhecimento e deixou ele para trás. E depois, quando saiu, graças a Deus, nunca mais vou em isso. É uma burrice isso aí. Pode ser que ele não use, mas assim, se um dia ele estiver em uma estrada, e ele começar a entender por que tem a faixa pontilhada, o que significa aquilo, aí é parte do conhecimento que ele deveria ter obtido. Depois vem, você não faz aquilo lá, você passa por aquilo, e aí vem um policial e te multa. O policial está dentro do sistema que te multou, mas você não respeitou a lei. Aquelas pontilhadas que tem na estrada tem um sentido de existir, por que pode ultrapassar em tal lugar ou não, tem ciência por trás disso. Entendeu? Você pula aquela etapa e fala, nunca mais vou ver isso, graças a Deus e tchau. Mas não é, você perdeu a oportunidade de ser melhor. Só isso. A linguagem é importante, porque você... É lógico, uma escola tem a linguagem formal, né, e você tem que realmente aprender dentro das regras e dos conceitos. Mas a gente consegue traduzir numa linguagem que você está no seu cotidiano, no dia a dia. A gente não precisa, para explicar alguma coisa sobre velocidade, colocar a equação da velocidade para você. Por isso que as pessoas que assistem o show da gente, não tem idade, né, pequenininha até cento e tantos anos, você pode assistir o show que você... Só pode tomar choque. É, pode tomar algum choque, mas você pode assistir que você vai sair, não que você vai sair um expert em física, química, não. Mas você vai sair sabendo daquele assunto que colocou ali e relacionar com o seu dia a dia. Mas a nossa ideia é exatamente que as pessoas possam ver o horizonte e depois buscar essas informações, tanto na escola ou nos livros, na internet, e cada vez mais possa se aprofundar nesse assunto. O programa de hoje fica por aqui, mas não percam a última parte dessa entrevista na semana que vem. Reveja este e outros vídeos do nosso programa pelo youtube.com.br.ufmtciencia. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma